Hã? 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 Mais uma bolhadeira zero bala, che! Toma-lhe! Esse é o meu rio grande, che! É bom esse shima, che! Buenas que me espalho! Ah, fizeste um bom negócio! Agora eu aumentei o meu rincão, che! Vamo gado! Esse lugar tá todo esbonegado, che! Costelão doze horas, feito em seis! Esse é o meu rio grande, che! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh... A CIDADE NO BRASIL Poo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL